Quero saudar a todos aqui presentes, saudar a todos lideranças, todas as autoridades aqui presentes, no nome do deputado Fabílio Amossu, saudar o deputado João Caracelar, Eduardo Salles, meu amigo Mário Nego Montes, saudando vocês e saudando os demais, saudando a todos os secretariados, saudar a todos vocês da educação, saudar a todos vocês da educação, da limpeza pública ao professor, são todos de parabéns, quero aqui, sim, começar o meu discurso, falando assim, cantando assim, eu nasci nas palmeiras, nas palmeiras me criei, vivo dentro das palmeiras, nas palmeiras morrii, E aí, pro orgulho da vila, o orgulho das palmeiras é você, palmeiras, nosso par é uma beleza, palmeiras de Uçada, palmeiras de Domingos Melos de Albuquer, palmeiras de Bovoco, do Finado Neso, de Gi, palmeiras de Bagadão, palmeiras dos Batu, Papabali, Charetinho, que hoje está aniversariando, não sei quantos anos está fazendo hoje, a vocês todos nas palmeiras, o meu carinho, o meu afeto, o meu abraço, desse vereador humilde que vos fala, quero dizer, Robert Val, você como meu amigo, meu irmão de infância, aqui fica também, o legado que você deixou nessa cidade, trazendo para a vida pública, o seu filho, o seu amigo, o seu irmão e meu sobrinho filho, o como eu trato de sobrinho, a você filho, o meu respeito, a você o meu carinho, um vereador competente que tem futuro na política, e quero aqui também me dirigir a essa deputada estourada, a essa deputada que tem responsabilidade por Maracujip, a essa deputada que ama Maracujip, que é Maracujipana, a você, minha irmã, o meu respeito, sei da sua obrigação, da sua luta por Maracujip, sei das emendas colocadas aqui na saúde, kits do UPS, queria deixar para a senhora, mas a emoção, Fabiola, me deixou, não deixou que eu me encontre isso, estou aqui, como dos vereadores mais pitão de Maracujip, na vida pública, disse eu sou vereador mais pitão, mas não peço nada para mim, peço para o meu povo Maracujipano. E agora quero me dirigir ao ser humano, a você, baunista médio, a você que vem dando banho de humanidade nessa cidade, não vamos mais retrodinho, não vamos mais deixar aqueles que passaram por aqui com a vingança, com a traição, com a perseguição, que só faz perseguir a nossa cidade, pitbull está aqui, seus mundos aqui, para lutar por vocês.